Ignorado na Record e arruinado com o programa, Geraldo Luiz expõe realidade após ficar de fora da emissora, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, Geraldo Luiz chamou a atenção dos fãs ao mostrar simplicidade em almoço, junto da mulher responsável pela comida, ele mostrou o prato e agradeceu a mulher pelo empenho na cozinha, sim aqui o almoco e tarde.comida da Sueli e seus temperos de maio, a tia da baixada e frode, disse Geraldo Luiz, os fãs elogiaram a simplicidade e fizeram questão de comentar, que delícia, passando tudo isso quem sabe provo esse sabor amado, bjs, saudades querido amigo, virgula Geraldo sinto saudades de almoçar e ver suas histórias, eu amava quando morava em SP, espero que vê se esteja bem, isso saladinha simples, comentaram alguns fãs, situação na Record e quem acompanha a carreira do apresentador da Record, sabe que ele por anos esteve no balanço geral, até a Record lançar o domingo show e remanejar o apresentador, depois de deixar o programa para Sabrina Sato, colocaram Geraldo Luiz de volta ao balanço geral, após desavenças de Reinaldo Gotino na CNN, Record resolveu investir pesado e conseguiu recuperar o apresentador, com um salário astronômico ele voltou ao balanço geral e Geraldo Luiz foi deixado para escanteio, a emissora Didi Macedo prometeu um programa novo ao apresentador, inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.